na Steam, por exemplo, que tem muita visibilidade Ô Ítalo, mas eu entendo o que você tá falando que é a questão que eles chamam de shovelware né, que são aqueles softwares que não valem nada vai numa pá assim, um quilo de software novo ali toda hora e tá caindo dentro da Steam e beleza, é muita coisa que o cara mexeu ali um pouquinho e lançou e aqueles joguinhos horrorosos que eles vendem lá a 25 centavos de dólar se o jogo tiver um valor, um valor agregado de conteúdo ou de alguma forma que o jogo seja legal e o cara fizer minimamente uma estratégia básica de lançamento que envolve postar conteúdo, seja no X ou no próprio Instagram ou YouTube criar uma wishlist ali pedir wishlist do jogo ele já vai ranquear alguma coisa na Steam, entendeu? E aí vai atravessar todos os jogos que não foram postados ali e lançados de qualquer forma entendeu? Então assim, eu não tô dizendo que lançar um jogo é fato eu não lancei um jogo na Steam o que eu tô colocando aqui é assim existe muito jogo bom que acredito não ser afetado por esses outros jogos porque eles mal entram na lista de lançamento eles não brigam, né? Eles vão brigar com quem tem aquele valor agregado parecido e que tem ali alguma visibilidade, né? Ô Ítalo mas de qualquer maneira vamos fazer uma uma proporção aí se metade desses jogos forem jogos lixo então você descarta 7 mil ou se mais da metade até vamos sobrar que 10 mil 5 mil é muita coisa linda 10 mil sejam jogos lixo e eu ainda assim tenho 4 mil jogos muito bons é, não são só jogos indie quando a gente fala de todos os lançamentos da Steam eu tô falando dos jogos indie mas também dos triple A que são lançados ali claro, claro em algum momento mesmo que você tenha boas campanhas de marketing e eu vejo alguns jogos ali que as ideias os conceitos são maravilhosos eu vi um RPG o Ítalo esqueci o nome agora tá na minha wish list do Steam que é um RPG é com a temática são aqueles lutadores de luta livre da WWE norte-americana e aí a tua trajetória é se desenvolver ali enquanto lutador mas tudo meio cartunesco muito bacana só que eu vou resgatar o nome aqui e falo pra vocês mas ainda assim será que o mercado tem capacidade pra absorver vamos supor que sejam 4 mil jogos bons por ano só na Steam que eu não tô considerando é difícil eu tô considerando mobile por exemplo que deve ter outros 20 mil aí por ano ou mais ou mais é por isso que eu comentei que assim existe uma concorrência forte sim porque tem muita coisa boa lançando e jogos inovadores mas a gente também tem que levar em consideração que esses jogos eles são de temas diferentes também né é claro que isso em algum momento se encontra ali pode gerar assim uma dificuldade né pra vender o jogo mas eu acho muito jogo pra absorver eu realmente toda vez que tu entra no Steam e você vai lá no novo ou vai lá no pra você explorar novos jogos realmente dá pra se perder ali então é bem complicado esse mercado eu acho que o que vai acontecer é que esses grandes ou alguns como sempre acontece vão se destacar e outros realmente vão ficar perdidos nas suas bolhas né até alguém conhecer ou postar no YouTube alguma pessoa famosa porque tem isso né os jogos eles hoje uma coisa muito grande uma coisa que é muito tem muita força no lançamento dos jogos quando um cara tá construindo um jogo é isso também tem pessoa que começa o desenvolvimento do jogo com a estratégia daquele jogo ser visto em streaming e como esse jogo vai ser visto no streaming como ele vai ser percebido porque essa seria a estratégia principal de venda do jogo de marketing do jogo então tem alguns jogos arcade ou até mais complexos que eles são feitos pensando nisso justamente como uma forma de se destacar porque é difícil se destacar é difícil Ô Ítalo e isso tem uma coisa também né que eu até tava ouvindo o podcast do 99 vidas que é muito bom aí pra galera que gosta desse mercado de videogames e games retro principalmente e tem uma coisa que eles têm comentado bastante é sobre assim muitos grandes estúdios criam uma divisão ali pra desenvolver jogos no estilo jogos indie se você pega um jogo que tem todo aquele visual pixelado não sei o que é um jogo índio às vezes tem um orçamento pequeno mas o cara tem uma equipe de 50 pessoas trabalhando aquilo ali vai ter uma baita campanha de marketing vai ter uma baita força de vendas ali é diferente de sei lá você e eu a gente se une pra chamar alguns amigos e montar um projeto que é um negócio muito mais a gente vai encontrar muito mais dificuldade muito mais fricção pra conseguir a nossa base de seguidores porque tudo é isso na Steam é isso hoje o desenvolvedor pra ele fazer sucesso na Steam ele tem uma experiência muito boa e que foi acidentalmente descoberta por um usuário e aquilo viralizou de alguma forma ou inevitavelmente ele precisa criar uma base de seguidores pra poder fazer um bom lançamento e existem diversos exemplos disso no YouTube de jogos que fizeram essa estratégia com sucesso e é uma coisa assim absurda o desenvolvimento do jogo é só uma parte do processo no caso é complicado o Ítalo agora um ponto que você tocou aí que é que é bastante importante também tem a ver com esse aspecto democrático da da Steam e de outras plataformas e eu lembro que na época que eu trabalhava em editora já citei isso aqui outras vezes a gente olhava por exemplo pro modelo de self-publish da Amazon você pode entrar lá também subir um arquivo Word ou PDF e tá lá lançado o teu livro mas a partir do momento que qualquer um pode lançar aquilo automaticamente perde-se a relevância e a capacidade de se destacar ali dentro é tipo um feed de Facebook né exato é muito mais difícil e cai no esquecimento o algoritmo ele vai fazer isso e aí o teu jogo ele tiver uma wishlist se você de formas por fora ali é igual o YouTube né pedir pra se inscrever pedir pra se cadastrar pra receber aquilo ali de alguma forma vai gerar vai gerar o algoritmo do Steam que vai fazer com que gere interesse daquele teu jogo tá em cima na lista é a mesma coisa da pesquisa do YouTube né a Steam funciona dessa forma então o jogo quando ele ganha a capa é porque ele teve relevância de alguma de alguma forma seja de visualização ou contrato ou seja lá o que for mas ele teve algum tipo de relevância né tá sendo muito baixado tá sendo muito tem muita wishlist o pessoal tá acessando muita página então acontece dessa forma e acaba sendo democrático também quer dizer mais ou menos porque aí a gente pode ter o jogo que é muito bom mas que tem zero campanha de marketing por exemplo aí esse jogo ele depende exclusivamente da qualidade da sorte né tem isso também a sorte é um fator o cara que só fez um jogo e subiu o cara que só fez um jogo e subiu ele vai ele vai tá lá nos novos jogos invisible e meia hora depois acabou entrou no no buraco negro da Steam e ninguém nunca mais vai encontrar aquele jogo o cara vai digitar na pesquisa e não vai aparecer e não vai aparecer Abertura